Vou cantar o hino 232, Segura Estou E que Jesus me ajudará Não deixará a minha fé se abalar Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar Com afeto guardarei a doutrina do meu rei Que neste mundo orientará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Ali ser santo nessa rocha de amor Cristo irá me perceber quando em glória aparecer Este mundo orientará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Ali ser santo nessa rocha de amor Cristo irá me receber quando em glória aparecer Me amado estou ao meu bendito Redentor Amém Amém Amém